Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para tentar ver qual é a diferença de marcas brancas para marcas com o nome. Nomeadamente, não está a ser patrocinado pelo Pingo Doce, mas era o que eu ia aqui mais perto. Então, vamos tentar ver se conseguimos notar alguma diferença. Se realmente a diferença, se é que a diferença é o preço, também não é assim por aí além, mas ainda é algo. Então, vamos tentar ver o que realmente é diferente e se notamos a diferença. Vamos estar de olhos vendados e pronto, é isso. Vou fazer o babarulho. Pronto, eu já me esquecia, para não morrermos ao cedo também. Estamos aqui com a Paula e o Nectar de pera. É basicamente os mais parecidos. Isto tapa alguma coisa? Tapa, não consigo abrir os olhos. Isto fica bem apertado. É pelo somo, não é? Hã? Pelo somo. Ah, e é pelo somo. Mentei-te ao somo. Pelo somo. Acho que vai ficar um bocado mal. Este e este, não é? Também não podes estar a ouvir o som dos coisos, senão... Ah, não vou lá pelo som. Então, depois podes trocar os copos, não é? Vamos dizer qual copo é qual. Vamos ver este primeiro. Não estás tanto. E ele está um bocado cheio. Podia ter posto menos. Ok. E agora é este. Visualmente tem diferença. Não consegue. Pode provar o outro. E ver. Não é que seja pela espessura. Ou é qual. O sabor eu acho que é igual. É pelo. Mas pela... Tipo ser mais grosso. Vou dizer qual é este. Está certo. E esse com o pau. E agora subis nota. Se essa é mais escura. É pela... É. Por ser mais espesso. Mas se calhar melhor deitas menos. Sim. Este e este, não é? Deve ser... Não estou aí. Eu não não estou aqui. Estico ist Marco. Mas se calhar. Parou-te para mim. Sim. Tivea. Ok. Vai para o Lerbinho Esquece O sabor é bem parecido O sabor para mim é igual O sabor é bem parecido Este é o com pau, não é? Não Com pau é este É este Um beijo que é mais grosso Como sentes? Eu sinto a diferença Mas este aqui sabe mais a pera Do que este Eu notei a diferença Pronto, com pau sabe mais a pera Se alguma destas marcas Estive interessada em patrocinarem Já sabem, o meu contato está aí em baixo Agora vamos aos doces É Nós tivemos que cortar Que a pera para ser a mais Para ser Tem que ser rápido Estão vendo? Esquece Acho que é só vai perceber também Este aqui se calhar vai ser o Como Vai ser mais fácil Também É É É É É É É É É Mas em termos de sabor Portanto Portanto O recurso Já agora Só verei algum dentista Um patrocin Um penho até Estas marcas Vou partir ao meio Vai se calhar melhor Pronto, são muito precisos Houve aqui uns problemas técnicos Então vamos ter que repetir aqui As provas Já temos que repetir aqui Pronto Aqui eu falhei E agora aqui Bem, agora vai ser mais justo Porque já Está a repito Vamos ver Neste aqui eu acertei um bocado com isso Neste aqui eu acertei um bocado com isso Neste aqui eu acertei um bocado com isso Eu quero Estamos aqui pela cair Está cair para 90 anos Está O primeiro é verdadeiro Mais uma vez acertei Bem malta Vamos aqui agora Agora Passos Oreos Oreos Irmãos Portanto Esta é aquela Estou indo pra Estou indo pro Estou indo pro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, aqui vai fazer outra, e agora é isso E aí 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 É a última. Última? É. Tá certo. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Acho que esta vez conseguiu ser parte. É difícil. É difícil. O original era o primeiro. E agora este e este. A segunda? Claro. O que é justo? O primeiro é o Felipe. No. O primeiro foi o Felipe? Não. Não. O primeiro foi o Felipe. É difícil. Está uma cota aí dificil hoje. Eu acho que o verdadeiro é o segundo. Então estamos empatados agora. E agora a ultima. As batatas. Isto é esta. Isto é toda grande. Isto não é maior. Vou deixar a última mais pequena. Isto é esta. Não há batatas mesmo também. Elas são todas diferentes. Eu digo. A segunda é a orina. Está certo. Correto. Tecnicamente ganhei ela. Eu acho que ela já estava aí na primeira vez. Eu vou. Humm... Passe não que isso raiva. Eu prometo isso mesmo. Acho que é o último era só isso mesmo. Hum hum. Porque a primeira, a outra nota-se bem mais os orégonos. Como isto falhou a bocado e eu estava a perder, então ganhei ela esta ronda. Devemos ter que desempatar talvez para o ano. Quando é tal, não sei, vamos ver. Se quiserem ver mais vídeos aí do Mana Mana, já sabes que... Deixem em baixo nos comentários, comentem lá nas redes sociais também, sigam-nos. E subscrevam o canal, pescamos aí um milhão. Pescamos ao milhão. Sinto ali umas mosquinhas em cima da cama. É a nossa regi, está atrás da produção. E é isso. Se gostarem deixem like, subscrevam, partilhem com os amigos, vejam os outros vídeos aí. Sigam-me no Instagram, a minha e a minha irmã. E é isso. E as moscas também, estão aqui a trabalhar para nós. E há alguma coisa a dizer? Eu... Mas se é brincar assim, está bem. A próxima é você experimentar, está bem? É isso, malta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.